Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje nós estamos no dia 17 de outubro, é uma terça-feira e antes de a gente comentar o trecho da Bíblia hoje nós temos a festa de uma pessoa muito, 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 muito bonita mesmo chama-se Santo Inácio de Antioquia e ele era bispo de Antioquia, veja só, no final do primeiro século portanto, ele é quase dos tempos dos apóstolos e o que aconteceu? Ele foi preso, porque era o bispo da cidade, era cristão e foi levado para Roma Por que ele foi levado para Roma? Porque em Roma tinha aqueles circos que ele chamava Inclusive um que as ruínas estão bem conservadas até hoje, que é o Coliseu E os romanos se divertiam Para nós é uma coisa meio chocante Eles só faziam quase aquelas brigas de gradeadores Quer dizer, um tinha de matar o outro E o povo vibrando com aquilo, você imagina E outro jogo que havia lá Soltavam pessoas Mulheres, crianças também Pessoas idosas E soltavam leões Leopardos, outros animais Que eram trazidos da África E deixavam os dias sem comer E aí soltavam esses animais em cima dessas pessoas Que eram matadas pelos animais Se divertiam com isso Se imaginem, né? Como é que era o mundo de antigamente E estamos voltando um pouquinho a isso, né? E o que que acontece? Inácio foi levado a Roma Para ser exposto às feras E durante a viagem Que foi longa naquele tempo Se imaginem, ia passando de cidade em cidade Ele foi escrevendo cartas As cartas dele são muito bonitas Como é que era igreja organizada No começo do século II No final do século I É muito bonito Muito bonito mesmo A gente percebe a vivacidade Das comunidades daquela época E tudo isso, graças a Deus Foi conservado Nós lemos, inclusive, hoje Os escritos dele Em vários momentos Da liturgia da igreja Mas vamos então Aos cartas romanos Que nós estamos lendo A cartas romanos E aqui São Paulo diz uma coisa Que é muito interessante também Ele fala, olha Deus se revelou aos judeus E os outros povos? Não podiam conhecer a Deus? Não podiam chegar ao conhecimento de Deus? E ele vai dizer Podiam Observando Vê aí Vamos dizer A natureza Olha As estrelas Olha As plantas Como nascem Olha as pessoas Quer dizer Pelas obras de Deus A pessoa podia chegar ao conhecimento de Deus Você começa a perguntar Mas como é que um mundo assim Você veja Uma semente Já tem uma Uma árvore É uma árvore No futuro Como é que isso Parece que tem uma inteligência Realmente o mundo tem uma inteligência Mesmo aquelas pessoas Que falam do Que o mundo vê por acaso Mas tem uma inteligência Que vai levando à perfeição Como é isso? E o que São Paulo diz? Ao invés De chegar ao Criador Ficaram na criatura E começaram a adorar As criaturas Em lugar do Criador Né? Trocaram A verdade de Deus Pela mentira Adorando E servindo a criatura Em lugar do Criador Que é bendito para sempre Então esse foi O problema Dos Todos os povos Não chegar ao conhecimento De Deus verdadeiro Então São Paulo Explica Deviam ter chegado Podiam ter chegado lá Agora Vamos lembrar Deus é Deus Não vamos adorar Pessoas Nem coisas não Só Deus Nós devemos adorar Precisamos prestar Muita atenção nisso Porque senão Nós caímos No erro Daqueles que não chegaram Ao conhecimento De Deus Tá certo? Então uma benção Para você Para sua família Também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José E de todos os santos Desça sobre ti A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça Para sempre Amém Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva No nosso canal Do Youtube Desterro FM